Nossa... Pô, assim o jogo dificulta a minha vida, né, cara? Ah, que piada, cara. Sério mesmo. Agora eu fiquei bem chateado. Beleza, galera. Perdemos alguns episódios pra nada, tá? Graças aos desenvolvedores porcos desse jogo aqui. Olha que visual bonito aqui, só assim. Bem legal. O jogo é bem bonito. Tá, pena que ele é bugado. Muito bugado. Onde é que eu tô? Nossa, olha ali na frente, mano. Deu ruim. Salve, galera. Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui com o Green Hell pra continuarmos no nosso inferno aqui na Amazônia. Esse é o nosso vigésimo episódio e eu não estou nem acreditando, mas parou de chover. Naturalmente que eu reiniciei meu jogo agora pra começar aqui a gravar mais esse episódio pra vocês. E da última vez que eu tava jogando, olha a borboleta aqui, ficou chovendo, tipo assim, sei lá, vários dias na sequência e eu já não tava nem conseguindo mais utilizar a nossa forja pra poder derreter mais ferro, fazer minério e construir armas e armaduras novas. A situação tava tão grave, pessoal, que eu cheguei... Olha aqui, tá aqui a prova, tá? Antes de gravar, enfim, pra poder mostrar pra vocês, pra gente começar um episódio já de uma forma mais avançada, a construir uma forja nova aqui onde tá coberto, olha só, com uma fogueira pra eu poder fazer minério. Inclusive, acabou de ficar pronto um aqui, olha. Realmente impressionante. Eu tô realmente impressionado. Eu tenho mais algum pra colocar aqui já, vamos aproveitar que tem fogo, né? Minério de ferro eu tenho dois aqui comigo, eu tenho fogueira, ó, eu tenho mais minério de ferro, mas tá quase sem carvão. Eu vou botar mais um aqui e vou pegar mais carvão rapidinho, tá? Pessoal, seguinte, episódio de hoje, o objetivo é nós irmos até Lambda 2 com o gancho de escalada, Ok? Não sei se a gente vai encontrar a Mia já, mas eu acredito que a gente tá bem próximo de encontrar a Mia. Antes de fazer isso, eu vou somente... Tem carvão aqui dentro? Não tem mais nada de carvão aqui. Tem mais carvão em algum lugar? Eu vou somente fazer uma armadura nova e umas arminhas novas. Coisa rápida. Aqui tem mais carvão. Vamos pegar já esse carvão. Vou pegar todo carvão que eu tenho aqui agora, porque essas forjas, elas usam realmente muito carvão mesmo, tá, pessoal? É uma loucura. Eu tinha que fazer mais carvão, talvez eu faça, vamos ver. Mas antes, deixa eu colocar mais carvão lá pra aquela forja lá não apagar. Vou continuar derretendo aquele minério de ferro que tá aqui e eu vou ligar a outra também, tá? Vamos só fazer o seguinte, ó, tá quase acabando ela ali, ó. Mas, claro, agora não tá chovendo. Não teria problema. Mas, né? Coloquei mais um pouco. Eu tô ouvindo uns barulhos estranhos, talvez sejam trovões. Eu espero que não, porque eu preciso ligar essa forja aqui antes que comece a chover. Porque eu tô realmente surpreso de não tá chovendo aqui nesse momento. Isso é uma loucura. Vamos fazer um fogo bem rápido, então, pra poder ligar essa forja. Se eu ficar com duas forjas ao mesmo tempo vai ser maravilhoso. E eu não acredito nisso. Eu não tenho folha seca pra ligar o fogo. Isso é incrível. Tá, vamos lá. Certo. Eu não acredito. Se eu ficar sem folha seca, se eu não conseguir ligar o fogo e começar a chover, eu vou ficar muito chateado. Pelo menos a gente tem aquela outra forja agora, né? Pra quebrar um galho. Mas... Sei lá, vamos ver, né? Que eu tô com medo de que comece a chover de novo e não pare mais. Assim como tava acontecendo antes. Vamos cortar isso aqui já. Aqui tem algumas folhas secas. Onde é que tem folha seca? Eu vi folha seca, mas eu não tô achando agora. Só um pouquinho. Aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Folha seca. Aqui, ó. Mais uma folha seca. Vou pegar essas folhas aqui e já vou levar lá pra base. Vai que a gente usa, né? E... Peguei seis folhas que é o limite de folhas que a gente consegue arregar ao mesmo tempo. O tempo tá bonito. Acho que não vai chover não, viu? Foi só um barulhinho aí. Ó. Lá vem, mano. Não acredito nisso. Já tá chovendo? Já tá chovendo. Olha isso, cara. É muito troll. Ah, beleza. Agora provavelmente vai ficar chovendo aí mais umas cinco semanas e eu nunca mais vou poder ascender essa forja ali. Cara, isso é ridículo. Sério mesmo. Isso é ridículo. Tá. Tudo bem. Final das contas a forja que eu fiz lá vai continuar tendo o seu propósito. Eu tenho mais três carvões aqui. Eu tenho quantos minérios de ferro? Dois aqui. Tá fazendo mais um lá. Eu tenho mais alguns aqui. Deixa eu só ver pra gente entender como é que tá a nossa situação. Aqui tem mais dois minérios de ferro. Deixa eu botar junto já. Então nós teremos aqui o total quatro minérios de ferro. Eu não sei bem quantos eu vou precisar ainda, tá, pessoal? Então, eu tenho mais ferro comigo? Tenho. Eu tenho um pouquinho de carvão. Sim. Vamos providenciar isso daqui, ó. Ou já tá pronto? Cara, tá faltando só o tijolo de lama. Eu tô achando que eu já deixei a lenha ali dentro pra fazer mais... Eu tô achando que é isso. Eu tô achando que eu já deixei pronto. É só tapar agora. Vamos ver. Vamos ver. Cara, eu acho que é. Acho que tá pronto já. Então, vamos fazer fogo então agora, né? Afinal das contas valeu a pena tu pega aqui as folhas secas. Vamos lá, garoto. Capricha nesse fogo que a gente vai fazer mais carvão ali. Olha os borboletas aí passando pela nossa base. Show. Eu tenho uma tocha comigo? Deixa eu ver se eu tenho tocha. Tenho. Dentro da base não chove. Somente a animação, né? Vocês podem ver que aqui dentro aparece como se estivesse chovendo aqui dentro. O que é uma pena, né? Ó, acendi. Isso aqui vai demorar pra caramba pra ficar pronto mas um dia fica pronto, tá? Vamos apagar minha tocha. Opa, opa. Parou de chover, parou de chover. Nice. Boa. Olha só que sorte, cara. Agora vamos colocar aqui, ó. Porque aqui o pessoal já tá saindo mais uma ali. Tá quase pronto, ó. Nossa, que sorte, velho. Foi, né? Acendeu, né? Tá acendo fumaça, acendeu. Vamos apagar minha tocha aqui rapidinho. Deixa eu ver se tem algum peixe aqui pra gente pegar. Tem, tem peixe aqui, pessoal. O Tucunaré não tem espaço. Então eu vou colher ele. A gente precisa ter uma mochila melhor, né? Vai ser legal se no jogo, nesses lugares que a gente encontra, tipo, aqui, esse porto, o laboratório de drogas do cartel, tivesse uma mochila maior pra gente pegar e poder caber mais coisa na nossa backpack, né? Fica a dica pros desenvolvedores do jogo. Tá, aqui tá saindo. Eu tô com os peixes agora aqui. Deixa eu colocar eles pra secar se tiver lugar. Não tem lugar. Beleza. Vou pegar uma carninha já pra gente... Peguei uma. Como é que tá minha situação alimentar? Tipo, eu não olhei isso ainda. Eu tô relativamente bem. Tá faltando só um pouquinho de água. Vamos beber aqui já esse pouquinho de água. Eu vou deixar essa fogueira acabada e depois eu pego o carvão que ela vai gerar pra gente mesmo, né? E... Como é que tá agora? Tá, agora eu tô razoavelmente bem. Vamos ver. Vamos olhar essa fogueira como é que ficou. Tá quase pronto aqui o outro minério de ferro, ó, pessoal. Enquanto não tá pronto eu vou dar uma olhadinha pra ver se eu acho um pouquinho de fruta. Alguma coisa aqui assim do lado, tá? E aí a gente vai começar. Eu já tô com vários minérios de ferro. Na verdade, eu já posso começar a fazer alguma coisa. Inclusive... É... Aquela fogueira lá da nossa base, eu vou parar de fazer minério de ferro nela pra poder forjar os itens, tá? Então, eu vou deixar só aquele minério de ferro que eu já coloquei lá agora pra terminar, evidentemente, né? E na sequência a gente vai lá forjar os itens. Galera, eu não falei isso ainda, tá? Eu já devia ter falado. Se você perdeu um episódio ou quer assistir a nossa série desde o começo, na descrição do vídeo, o primeiro link que tem ali é a playlist completa do Green Hell. Inclusive, o episódio 19, o último episódio, que vai aparecer o link aqui em cima, talvez eu já tenha aparecido, foi simplesmente sensacional, tá? Eu, pro meu gosto, pelo menos, modéstia à parte, eu gostei muito do episódio. Ficou realmente muito legal. Porque as coisas que aconteceram, cara, foi muito bom. o que nós temos aqui. Vamos pegar alguma coisa aqui, já. Pegar alguns... Tem um barulho meio estranho. Ah, tinha mais uma coisa que eu queria fazer. Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer armadura completa com metal, tá? Eu acho que eu não vou conseguir porque eu acho que vai precisar de muito metal. Então, não é aquele bicho lá. Eu queria... Eu queria tentar pegar o casco desse Tatu Bola, tá? Então, pra isso eu preciso matar uns. Ali tem um, ó. Ah, não. É, ali tem um, ó. Só que esse bicho aí, cara, tem que dar um HS perfeito porque esse casco dele é tão duro. Isso. Coitadinho. Eu tenho um monte de pena, cara. Um monte de pena de matar esses bichinhos. Mas, né? É um armadilho. Esse casco deles é tão duro que a flecha não faz nada. Então, eu gostaria de tentar. Eu acho que dá pra fazer armadura com a carapaça dele. Eu achava que eu já tinha uma em algum lugar. Pelo jeito, eu não tenho. Tô com o inventário bem cheio. Já vou pegar aquela armadura ali, tá? Não vou deixar ali, não. Só vou vir aqui. Pegar o minério de ferro que ficou pronto. E vamos colocar mais um já porque... Sabe como é que é, né? Eu não quero desperdiçar nada aqui. Tá. Já tem mais um saindo. O carvão tá quase acabando. Deixa eu botar mais antes que apague. Nossa, olha ali, cara. Quase apagou. Espero que seja o suficiente, tá? Vai ser suficiente, sim. Beleza. Agora... Onde é que ele guardaria? Ele guardaria aqui, ó. Por que que não tem espaço? Vamos ver se agora vai ter espaço pra pegar aquela armadura. Eu achava que eu tinha deixado uma aqui assim já, viu? Mas pelo jeito, ela sumiu. Faz muito tempo, vários dias aqui em game, né? Eu... Eu já tinha matado um desses e eu tinha guardado uma armadura, mas... Eu não sei onde é que ela tá. Vamos ver se eu consigo pegar essa aqui agora. Beleza. Conseguimos pegar. Eu vou levar ali na base já pra ver se a gente consegue fazer uma armadura. Eu não sei bem a receita, mas eu sei que é possível fazer armadura com esse casco. Eu preciso me limpar também, porque quando eu... Quando a gente matou o bichinho ali pra tirar a carne dele e a carapaça, ele acabou sujando o nosso personagem. Agora a gente tá limpo. Quem tá assistindo a série já tá cansado de saber disso, mas se alguém aqui não tá assistindo e não sabe dessas coisas, quando a gente tá sujo, a gente se alimenta de alguma coisa, a gente corre o risco de contrair parasitas, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre limpinho. Minero de ferro pronto. Esse fogo tá quase apagando, cara. Pera um pouquinho. Vem cá. Só que eu tô sem carvão, né? Molde pra armadura, molde pra flecha. Molde pra flecha. Vamos fazer uma flecha. Eu quero fazer uma flecha de ferro, tá? Olha só. Vamos botar aqui já? É assim? Como é que faz? Não. Como é que faz? Nossa, eu não sei como é que é, mano. Como é que funciona isso aqui agora? Não. Nossa. Como é que isso funciona? Eu achava que tinha que colocar aqui na forja pra forjar esse molde pra flecha. Mas pelo jeito não é. Molde pra lâmina. Vamos ver, pera aí. O fogo tá quase apagando, eu não tenho mais carvão. Não. Também não funciona. Cara, como é que faz agora? Eu achava que tinha que colocar o molde ali dentro. Estranho. Será que é aqui no fogo? Pera aí um pouquinho. Não, também não é aqui. Caramba, cara. Como é que faz isso? Agora eu tô ficando maluco. Como é que isso funciona? Se não é aqui. O negócio vai apagar aqui, não tem mais carvão, então não adianta, vai apagar mesmo. Ai, é, Guilherme. E agora, mano? Aqui falta um tanto pra ficar pronto pra gente ter mais carvão. Situação meio ruim, hein, pessoal? E eu não sei como é que faz esse negócio. Deixa eu me alimentar aqui, porque... Tô com várias carnes cruas. Deixa eu botar elas pra assarem aqui, ó. Então elas vão estragar tudo. Vai voltar a chover já. Estão as três rolando ali, como é que tá na situação. Eu preciso de fruta, tipo, um pouco de gordura. Eu tenho aqui, vamos comer uma dessas aqui de gordura. Vamos comer essa carne de pecaria também aqui. E agora a gente tá razoavelmente bem. Eu só precisava... de mais um pouco de... de carboidrato. Tá, pessoal. A coisa tá acontecendo e tal, né? Tem várias carnes prontas. Aqui apagou. E eu não sei como é que faz pra gente usar... Pra gente fazer esses itens. Eu jurava que era na forja, cara. O que que tá acontecendo? Que horas são agora? 4 e 50 da tarde. O loco vai ficar escuro. A gente não vai enxergar mais nada. E como é que tá a situação aqui? Tá quase pronto. E eu acho que... Cara, eu espero que dê, porque eu não tenho mais carvão. Será que tá com carvão sobrando aqui assim? Vamos ver. Tem nada. Eu já peguei todos. Vamos torcer que isso aqui consiga terminar, tá, pessoal? E eu vou tentar descobrir como é que faz pra usar essa forja. Ok, guys. Aparentemente, eu tava fazendo da forma certa. Eu não sei por que que não tava entrando o molde aqui dentro, tá? Então eu vou tentar novamente. Só que agora tá chovendo. Aquela forja ali tá apagada. Essa daqui tá terminando. E não vai terminar. Tá vendo aqui que não vai dar conta. Tá quase terminando mais um derretimento aqui pra gente. E eu não tenho mais carvão. Tá, então é uma situação um pouco complicada. Né, eu não posso fazer nada por enquanto. Eu poderia tentar fazer aquela armadura de armadilho, né? Eu tô com armadilho aqui? Tô, tô com ele. Vamos lá tentar providenciar essa armadura, então. E na sequência, à medida que a noite tá caindo aqui agora, eu tenho que esperar o nosso carvão ali sair, né? Que não tá rolando. Falta um tanto aqui ainda. Essa fogueira aqui vai me gerar um pouquinho de carvão até. A carne tá pronta? Essa aqui tá pronta. O peixe tá pronto. Vou apanhar essa daqui. E ali mais peixe tá pronto. O armadilho não tá pronto ainda. Demora bastante essa carne pra ficar pronta, né? Aqui ainda falta um tanto. Então vamos tentar providenciar a armadura, cara. Eu acredito que deva ser... Armadura de osso a gente utiliza. Folha de bananeiro, que eu já deixei algumas aqui, vocês tão vendo, né? Eu sou um cara prevenido. e ossos, né? A de armadilho deve ser parecida. Será? Vamos ver. Vamos tentar fazer. Criar. Vou botar umas cordas, porque com certeza a corda vai precisar. Ó, tá funcionando. Mais uma corda, será? Tá funcionando ainda? Mais uma corda. Não. Corda demais. Deixa eu tirar uma corda. O que pode estar faltando aqui pra gente fazer essa armadura com a carapasta de armadilho? Seria um osso? Talvez um osso? Uma folha de bananeiro. Vamos ver. Ah, boa, viu? Conseguimos descobrir. Com certeza essa armadura aqui vai ser a melhor que a armadura de osso que eu já tenho. Então. Muito legal. Olha só. Olha só, durabilidade 43. Bem interessante. Será que eu consigo guardar essa armadura em algum lugar? Deixa eu ver se cabe aqui. Tá, armadura feita. Será que eu consegui mais uma agora, né? Eu jurava que eu tinha uma casca de armadilho em algum lugar. Será que tá aqui em cima na minha casa? Deixa eu ver. Aqui tem uma de tartaruga. Acho que a gente tartaruga não deve dar pra fazer armadura, né? Imagina tartarugas ninja. Não, né? Se desse, ia ser bem bacana fazer uma armadura e botar nas costas um casco de tartaruga. Total, 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 tartarugas ninja. Fica bem bacana. Mas eu acho que não dá não, cara. Que fumaceira. Tá bem escuro agora. Nesse momento, 6,50. Vou dar uma dormida. Ao menos pra esperar vir a luz da lua. Dar uma iluminada pra gente. Depois a gente volta a dormir. Vamos ver. Ó, voltou a chover. Nice. E aqui já... Ó, 3 da manhã. Nossa, demorei muito a acordar. Demorei muito. Nós já temos luz agora. Como é que tá aqui a situação? Tá ruim? A carne de armadilho deve estar pronta, né? Deve estar quase queimou. Ai, Guilherme, boa. Vamos destruir, né, então. Destruir ela, porque tá queimada. Vai me fazer mal se eu comer esse negócio. Ok, pessoal. Aqui tem um osso, ó. Não sei pra que eu quero osso, porque no final das contas não precisou, né? Eu esqueci. Deixa eu largar o osso de novo aqui. Ah, me comentaram que dá pra gente cozinhar com esse osso. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu pegar um pouco de água aqui, pessoal. Vamos tentar fazer uma sopa de osso, então. Primeira vez que eu vou fazer, hein. Eu não tô precisando agora, mas eu quero saber como é que funciona, né? Então vamos descobrir. Ó, esse contator tá vazio. Peguei água. Será que eu consigo botar osso ali agora? Consigo. Olha só, sopa de osso. Saindo. Infusão de osso. Vamos beber. Proteína, gordura e... Nossa, muito bom, cara. Intoxicação alimentar. É bom pra intoxicação alimentar. Cara, genial, velho. Poxa vida, se eu soubesse disso antes, quantas vezes eu fiquei sofrendo e vomitando por aí, cara. Sério, realmente impressionante. Deixa eu aproveitar, pessoal, aqui. Vamos encher. O nosso filtro que tá meio vazio. O fogo vai apagar. Aqui vai ficar sozinho isso. O nosso negócio tá quase pronto. Excelente. Aquilo lá apagou. Não tem jeito, porque eu não tenho mais carvão. Precisa matar mais um armadilho antes de dormir, tá? Vamos ver se a gente consegue achar um armadilho. Um tatu bola, no caso, né? É tatu bola o nome, né? Não é tatu bola, não. Tô falando bobagem. Também não é tamanduá. Tamanduá não tem nada a ver com esse bicho. Tô confundindo. E um outro nome, esse bicho. Geralmente, eles ficam por aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mais um. Duas armaduras daquela vai ficar bem legal, já. Mão de pena, cara. Pera que de noite, assim, vai ser bem complicado de enxergar. Tô achando que aquele que eu matei lá já era. Acabou a família. Não, daqui a pouco deve voltar. Devem aparecer mais. O coração já tá amanhecendo. Já cinco da manhã, nossa senhora. A lua tá sumindo. Olha como tá ficando escuro agora. Até vir o sol de novo, né? Ah, tá aqui, ó. É esse. Perfeito. Tá, chove novamente. Vou dar uma dormida aqui só pra vir o sol um pouquinho mais forte. E recuperar um pouco de energia que eu gastei. Pode acordar, meu. Tá, como é que... Opa, sol. Maravilha. Como é que tá a nossa situação alimentar? Tô precisando urgentemente de carboidrato. Eu tenho algum? Não, eu não tenho carboidrato. Vamos comer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar umas bananas pra cá. Aliás, antes de procurar banana, tem um tatu bola de novo aqui? Vamos ver. Claro que não, né? É porque eu tô precisando. Ele deve aparecer novamente daqui a um tempo. Paciência. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso acender novamente o fogo aqui, só que eu não tenho combustível, né? Então eu preciso pegar o combustível lá antes. O carvão que já vai estar pronto. E como é que tá o restante da minha situação alimentar? Mais ou menos. Será que tem umas bananas pra cá? Às vezes tem banana pra cá, hein? Eu também posso fazer... É mais fácil, peraí. Eu vou achar um cogumelo aqui no caminho, se não achar banana. E vou fazer uma sopa de cogumelo. E a sopa de cogumelo é bem legal pra gente conseguir carboidratos. Eu só preciso achar um cogumelozinho. Eu sempre encontro vários, e agora eu não tô encontrando nenhum. Não tem, né? Também não tem banana. Droga! 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 Esse é o som de aranha, pessoal. Caiu um coco aqui. Acabei de ver o coco caindo, ó. Já vamos aproveitar e já vamos... Vamos pegar ele. Beber a água. Apanhar. E vamos dividir agora aqui em partes menores. Vai ter bastante coco. Olha só. O coco é bom pra gente ter gordura, mas não tão bom pra carboidrato. Então eu não vou comer ele ainda, não. Ó, o relógio tá ali, tá ativo, porque ele tá dizendo pra mim que eu tô com pouco carboidrato, né? Eu preciso providenciar isso urgentemente. Cara, antes de fazer isso, vem cá. Vamos de mais uma fogueira aqui. Tá meio problemático pra colocar as coisas nessa fogueira aqui. Às vezes fica meio difícil. Faltou um ramo ainda. Agora foi, beleza. Tá. Vamos acender esse fogo. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser acender essa forja aqui do lado. Aproveitar que não tá chovendo. Ah, só que eu preciso de carvão também. Nossa senhora. Tá pronto isso aqui, né? Aí, ó. Pegar uns carvões. Cheio de cinza, hein? Beleza, tá bom assim, vai. Vamos acender isso aqui. Por sempre é que dessa vez dê certo, né? Primeiro a gente tem que colocar os carvões. Agora vamos acender, então. Beleza. Tá acesa. Vamos mais uma vez tentar esse molde aqui. Cara, tem que funcionar. Deve ser algum bug de... Ó, não tá deixando de novo, mano. Sério mesmo. Deixa eu soltar essa tocha aqui. Não é possível, velho. Olha só. Ele não deixa eu botar. Um pouquinho mais de longe. Cara, que coisa complicada isso aqui, viu? Muito complicado. Eu não consigo fazer nada. O meu negócio tá estragado aqui, tá? Seguinte, eu vou ter... Será que tem que estar com mais carvão? Deixa eu botar mais carvão aqui. Só pra gente ter certeza. Ó, já vai chover. Deixa eu pegar mais carvão aqui. Eu vou botar o máximo de carvão ali, tá? Tá, beleza. Peguei todo carvão que tinha ali. Vamos botar mais carvão agora. Já começou a chover, olha só. Vamos lotar. De repente tem que estar numa temperatura mais alta, sabe? Tem que estar com o máximo de carvão. Alguma coisa assim, vamos ver. Eu acho que não vai ser, mas eu tô tentando, né? É, não é. Olha só. Ele simplesmente não deixa eu colocar as coisas ali. Tá, isso me preocupa muito, pessoal. Eu tenho algum ferro aqui pra colocar aqui, já que... Nossa, me preocupou demais. Não tem mais nada de ferro, sério mesmo? Pedra de obsidiana. Dá pra colocar ali, será? Vamos tentar. Igual eu vou pegar uma latinha aqui já. Vamos ver se eu consigo colocar a pedra de obsidiana. Poder de obsidiana ali. Onde é que tá? Não, não coloca também. Cara. Vamos usar essa latinha. Comer ela só pra sobrar uma latinha aqui. E eu poder colocar ela... Ué? Olha isso. Não tá deixando nem eu botar a lata ali, mano. Nossa, cara. Olha que eu gastei de carvão agora aqui. Eu não posso usar o negócio. Nossa. Pô, assim o jogo dificulta a minha vida, né, cara? Eu tenho uma Ford estragada aqui. Legal. Ah, que piada, cara. Sério mesmo. Agora eu fiquei bem chateado. Agora que eu gastei de tempo recurso aqui pra fazer esse carvão ali. E fei todo o carvão ali e o negócio não funciona. Ah, impressionante, cara. Nossa, muito chateado. Nossa, eu gastei muito carvão. Vamos botar esse carvão aqui, ó. Ai, ai. Não vai nem encher, quer ver? Ó, não dá nem pra encher ele porque eu não tenho mais carvão agora. Eu tenho que produzir mais carvão agora. Ah, Guilherme. Ah, fiquei... Nossa, muito chateado, velho. Vamos acender esse fogo aqui. Pera aí. A minha tocha... A minha tocha tá acesa ainda, cara. Legal, olha só. Vou matear aqui. Vamos ver se aqui eu consigo botar o molde, né? Não, também não consigo, mano. Tá, só um pouquinho. Como é que faz o negócio, cara? Sério mesmo. Tá, tipo... O jogo tá me trollando. Se não é assim, como é que funciona, mano? Olha aqui, ó. Tá bem claro pra mim aqui, ó. Coze o molde na forja. Recolhe a forma... Mano, o que tá acontecendo, cara? Nossa, velho. Sério. Eu tô com vontade de quebrar tudo aqui, essa forja. Que coisa ridícula, cara. Não, sério mesmo, olha. Porra, tô super chateado com esse jogo, velho. Eu não consigo usar as forjas, é isso mesmo. Vou fazer de novo a forja, tá? Vamos ver se eu fizer de novo a forja, se funciona. Vamos criar. O cara tá cansado ainda, maravilha. Ó, molde pra flecha. Vamos ver se funciona agora. Não. Simplesmente não funciona. Nossa, que legal. A gente tá fazendo um vídeo com uma série pro canal. E o jogo buga desse jeito, né? A não ser que não seja assim. Mas como é que é, então, velho? Eu, sinceramente... A instrução do jogo diz que é pra mim cozinhar na forja. Olha, que trabalho porco, tá? Os desenvolvedores. Isso aqui... Eu tô muito indignado. Eu tô muito decepcionado, tá? Porque daí eu faço... A gente faz a série aqui. Eu passo um trabalhão. Fico gravando um tempão pra nada. Porque simplesmente o negócio é bugado e não funciona. Vou tentar mais uma vez aqui. Ó. Simplesmente não funciona. Nossa, cara. Que lixo. Tentando virar o negócio. Não vai, não funciona. Não tem jeito. Beleza, galera. Perdemos alguns episódios pra nada, tá? Graças aos desenvolvedores porcos desse jogo aqui. Que lixo, cara. Que lixo. Olha, sério mesmo. Eu tô muito digno. É o seguinte, ó. Eu vou dormir. Porque eu tô muito bravo. Sério, eu tô muito bravo. Tô mal alimentado pra caramba. Eu não tenho água. Eu não tenho fruta. Ah, velho. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Com isso que aconteceu agora. Eu até perco a vontade de jogar o jogo, velho. Tão ridículo que é esse bug. Eu perco totalmente a vontade, sabe? Ah. Que raiva, cara. Aqui, ó. Aqui tem um. Tá, isso vai dar um pouquinho de carboidrato pra gente. Não muito, mas alguma coisinha. Aqui tem fruta. Vamos ver se a gente consegue achar mais um tatu bola lá pra eu pegar mais armadura. E daí, na sequência, a gente vai lá encontrar a minha. E aí, não tem mais nenhum tatu pra gente? Aparentemente não, né? Vamos comer esse coco que eu peguei aqui antes. Antes que eles traguem. Comer umas frutas. Vamos melhorar a nossa situação agora. Beleza. Como é que tá a nossa situação alimentar? Tá, mais ou menos. Precisava de mais fruta. Vamos comer mais um, então, aqui já. E isso aqui tá quase estragando. Vamos comer. Eu vou lá fazer uma sopa agora pra gente. Trocar de armadura. E daí a gente vai pra Lambda 2. Sobra de cogumelo saindo. A fogueira tá quase acabando. E o sonho de fazer as coisas de ferro. Armadura de ferro. Machado de ferro e tal. Acabou, né, galera? Uma pena, né? Que pena, né? Jogo bugado, cara. Olha. Brincadeira. A sobra tá pronta? Show de bola. A gente tá muito bem agora. Tá excelente. Deixa eu ver o meu inventário. Como é que tá a situação. Quantas flechas eu tenho? Eu tenho só 5 flechas. Precisava de mais flechas, hein? Deixa eu guardar algumas coisas que eu peguei antes aqui. Essas pedras obsidianas aí e tal. Que eu acabei não usando. Minério de ferro eu vou guardar. Porque não serve pra nada. Minério de ferro nesse jogo. Não funciona, simplesmente. Então, é isso aí. Olha só. Eu tenho... Quanto isso aqui? Nem sei, velho. Eu devo ter uns 7, 8 minérios de ferro, cara. É bizarro isso. Isso é bizarro. Deixa eu jogar fora essas tigelas de coco aqui. Botar na água mesmo. Não vou querer isso aqui nunca mais na minha vida. Tô muito bravo, pessoal. Tô muito bravo, sério. Desculpa aí se... Enfim, mas... Tô muito bravo. É muito frustrante a gente investir um tempão numa coisa. E daí tu vê que ele não tá... Tu vê que aquela coisa não tá funcionando. Por causa de um bug. Então é... Nossa, é bem frustrante. Deixa eu fazer mais umas flechas pra gente aqui, pessoal. Tô com poucas, né? Isso aí. Deu pra fazer 3 flechas. Tá ótimo. Tá, perfeito. A gente tá com 9 flechas agora. Deixa eu guardar os meus ramos que eu tô aqui. Pouquinho que eu tinha ainda. Tá, esse fogo tá quase acabando. É de manhã. É isso aí. Vamos lá, então. Tô corco e flecha. A gente tá com tudo. Ah, peraí, peraí. Minha armadura nova. Só um pouquinho. Onde é que ela tá mesmo? Eu guardei aqui dentro, ó. Aqui nisso aqui, né? Não. Aqui nisso aqui. Tá. Vamos lá. Vamos assim mesmo. Botei uma de armadilho aqui. É isso aí, galera. Deixa eu só botar essa aqui e outra. Largar ela aqui no chão por enquanto. Essa daqui. É isso aí. Vamos à lambda 2, então. Finalmente. Ok, nós estamos aqui. Eu tenho que atravessar, cara. O caminho mais rápido é por aqui, ó. Por essa caverna aqui. Então, a gente vai sair aqui em direção ao sudo... Ao sudoeste. Exatamente. Não, ao sudeste, perdão. Ao sudeste. Isso. Sudeste forever. Pra passar pela caverna. Acho que o melhor caminho vai ser indo por esse lado aqui, ó. Como é que tá minha situação alimentar? Deixa eu pegar uma carne aqui só pra levar junto. Né? Você nunca sabe como é que as coisas vão ser. E o resto a gente acha no caminho. Deixa eu ver. Sudeste. Pra onde é? Aqui é sudoeste. Um pouquinho. É pra cá. Sudeste. Vamos lá, pessoal. Torcer pra que a gente não pise em nenhuma cobra nem nada. Ó, porque aqui é ótimo. Olha que ótimo aqui. Pise em nenhuma cobra. Não tem índios no caminho. Nem aranhas. É bom demais se acontece isso. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui uma... Aqui, ó. Casseio do Pará. Ótimo. Vamos lá. Eu não vou correr tanto pra não cansar muito. Já que é muito longe o lugar, né? Na verdade... Eu vou, inclusive, dormir lá na minha antiga base. É. Porque daí eu consigo chegar em Lambda 2 novo no dia seguinte. Cara, eu não quero cruzar com nenhum bicho de novo. Foi aqui assim que a gente cruzou com a onça da última vez, tá? No episódio 19, inclusive. Nossa, que susto, cara. Cheguei perto do bicho ali agora. Não sabia que bicho era quando eu cheguei perto, né? Caiu um negócio ali... Caiu alguma coisa aqui, mano. Não sei o que é. Caiu mais aqui. Eu acho que é pra cá o caminho, tá? Tá, só um pouquinho. Tô meio perdido. Onde é que eu tô agora? Deixa eu ver. 51, 25. 25. Tá, eu passei um pouquinho do ponto. Não tem problema. É, passei um pouquinho do ponto. 51, a gente tá aqui. Eu vou continuar descendo, então, o sudeste. Pra descer por aqui, ó. Tá? Vai ser melhor. 51, 25. Sudeste, então, pessoal. É bem pra cá, ó. Acho que a gente vai acabar passando ele pelo nosso... Laboratório de drogas ali do cartel, né? Não o nosso. E depois a gente chega na nossa primeira base, aquela, bem no começo do jogo. Tá lá, ó. Lá tá o laboratório. Exatamente como eu achei que ia ser. Que horas são agora? 7 e meia da manhã. Cara, de repente dá pra fazer tudo hoje, hein? Nesse dia mesmo. Acho que é pra cá. Olha que visual bonito aqui esse sol, assim. Bem legal. O jogo é bem bonito. Tá, pena que ele é bugado. Muito bugado. Onde é que eu tô? Nossa, olha ali na frente, mano. Deu ruim demais, mano. Vocês viram? Vocês repararam, cara? Eu nunca tinha visto, assim, ela, 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 ela calmamente, assim, andando. Caramba, cara. Nossa senhora. Tô com medo de passar por ali. Eu acho que tem um caminho que é por lá. Eu não tô lembrado exatamente. Acho que é por aqui. Vamos ver. Tentar evitar ela. A onça, galera. Eu não falei, né? Mas vocês viram, acho. Estamos pela onça. Onde é que eu tô, velho? Eu tô muito perdido. 4, 9, 29. Vamos olhar. Nossa, eu tô aqui. Nossa senhora. Saí muito do lugar. 4, 9, 29. Eu tô aqui, ó. Tô exatamente aqui. Eu tenho que, então, subir pro norte agora. E eu vou chegar naquele lugarzinho onde eu quero ir. Tá? Aqui, ó. Pra cá. Eu vou devagarinho porque tem uma onça nessa área aqui, mano. Isso não é bom. Nossa, eu tô com muito medo. Aqui a onça, vocês não viram na série ainda. Mas, cara, ela dá muito dano na gente. Ela mata mesmo. Nossa, tá vindo. Tá vindo. Eu tô ouvindo ela. Nossa, cara. Vai dar muito ruim aqui pra mim. Tá, a gente tá meio... Uma situação meio difícil, pessoal. Achando que eu vou mudar o caminho, tá? Sinceramente. 4, 9, 29. Eu tô no mesmo lugar. Eu tô aqui, ó. Eu tô perto, na verdade. É aqui, cara. O que que eu faço? Ah, não era onça aquele barulho, eu acho. É pra cá, é pra cá. Vou correr, vou correr, vai. Nossa, cara, que medo, velho. É aqui, pessoal. É só descer aqui agora. Caramba, essa onça, mano. Ela tá pra lá, ó. Naquela área lá. Deixa ela lá, né? Vamos descer aqui. Vamos lá, né? Será que a Mia tá bem ainda? Que horas são agora? Já é 9 e meia da manhã, tá? Eu tô meio cansado já. Deixa eu parar aqui assim, rapidinho. Ahn... Eu vi uma água aqui, ó. Aí tá a situação. Água... A gente tá bem. Alimentalmente a gente tá bem, tá? Vamos dar uma dormida rapidinha aqui, só pra recuperar um pouquinho de energia. Tá bacana, vai. Não, pra ele, já é 5 e meia... Não, não. Eu não vou sair essa hora. 5 e 40 da tarde. Passou muito rápido. Tá, pessoal. Então é o seguinte. Olha, tem uma cobra lá. Tá pra ver daqui, ó. Seguinte. Vamos fazer o tempo passar, velho. Eu vou dormir mais um pouco ainda. Tá. Se for o caso, eu faço uma fogueira aqui e faço mais comida. Sei lá. Mas eu vou deixar o tempo passar. Tá? Porque eu não vou sair essa hora sem nem pensar, cara. É muito perigoso. Então eu vou dormir mais um pouco. Ao menos pra sair no dia seguinte da manhã. Vou acordar que eu tô bem... Bem... Com muita fome já, né? Já tô precisando de nutrientes. Vamos comer essa banana. Vamos comer uma dessas noz. Negócio de coco. E a carne ainda dura mais um pouquinho. Mas eu tô precisando. Então eu vou comer. Paciência. Nossa. Comi minha carne, cara. Eu já não vou ter tanto alimento assim pra depois. Eu poderia, na verdade, agora matar algum bicho e fazer aqui um negócio, né? Poderia fazer isso também. Ainda são... 2 e 25 da manhã, cara. Eu acho que eu vou fazer isso. Tá. Então vamos providenciar uma fogueira rapidinho aqui, pessoal. E fazer uma carninha pra eu ter mais depois, né? Aqui, ó. Eu não tenho nada, né? Eu tenho que providenciar tudo, então, cara. Vamos lá. Vamos providenciar... Ramo pequeno. Aqui, ó. Aqui tem ramo pequeno já. Não, não, não. Isso não. Isso aqui você vai colher. Ramo pequeno. Vamos providenciar mais um pouco. E tem... Tem ossos. Ah, aqui tem carne já, ó. Depois eu vou pegar essa carne aqui, ó. Vou mostrar daqui a pouco. Beleza. É só fazer o fogo, então, agora. Vamos colocar essa carne de passarinho aqui já. Opa! Ah, estragou esse fruto aqui, mano. Que droga. Bota ele pra queimar ali. Ah, tô com sanguessuga também. Vamos tirar aqui o sangu... Nossa. Será que eu posso botar no fogo esse sanguessuga aqui e fazer um sanguessuga assado? Melhor não, né? Tá, a carne tá quase pronta. Eu vou ver se eu providenciei um pouquinho mais de carne ali embaixo. Tem uns bichinhos ali embaixo. A gente vai providenciar mais um pouquinho de carne. Geralmente tem uns aqui assim, sabe? Não tô enxergando agora, mas geralmente tem uns aqui assim. Aqui no meio tem, vamos ver. O problema é enxergar, cara. Ali, ó. Será que ele tá virado pra cá ou ele tá virado de bunda pra cá? Esse aqui tá de frente, ó. Matei. Pega a carne do pecarim. Vamos lá fazer ela. E a fruta que ela sumiu? Sumiu a fruta, beleza. Isso que eu queria que acontecesse com ela. Vou botar a carne de pecarim pra fazer aqui. Essa daqui já tá pronta. Vamos pegar. Vou botar mais uma de pecarim pra... Olha aí. Show de bola. Amanhecendo 5 e meia da manhã. Essa carne vai demorar um pouquinho ainda. Vou dar uma dormida rápido aqui. Galera, pro episódio não ficar muito longo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? E muita gente vai ficar brava comigo, mas calma. O próximo episódio sai no dia seguinte, tá? O próximo episódio, Lambda 2. Não vai demorar aí 4, 5 dias pra sair. Sai amanhã, tá? O próximo episódio. Então fica ligado. Amanhã a gente se vê novamente em mais um episódio de Green Hell. Para irmos até Lambda 2. Com mais tempo e mais tranquilidade pra explorar. Sem ter a preocupação do meu episódio ficar com uma hora e meia, duas horas, né? Então o que acaba prejudicando a performance dele aqui no YouTube, ok? Então peço pra vocês o like nesse vídeo, que isso ajuda demais. Quem ainda não conhecia o canal, aproveita pra se inscrever. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Quem puder compartilhar a nossa série de Green Hell, o nosso canal e essas coisas mais, né? Eu agradeço muito. Na descrição do vídeo também tem os links pro meu Instagram, Facebook, Twitter, Mixa, Twitch, um monte de coisa. Não deixa de dar uma olhadinha lá e se você gostar, você pode seguir, beleza? Então, sem falta, amanhã a gente vai à Lambda 2, perfeito? Tô bem chateado com a questão do bug que deu na forja ali e tal. Mas né, fazer o quê? Vamos seguir. Grande abraço e até a próxima.